Impossível, um passo à frente, mais notícias em série. Lembrar de não ficar doente, minha memória não fale. Eu, o grato em crise, estarei propenso ao crime. A mão segura e trem, impossível, um passo à frente. Impossível, um passo à frente. Mais notícias em série, lembrar de não ficar doente, minha memória não fale. Eu, o grato em crise, estarei propenso ao crime. A mão segura e trem, impossível, um passo à frente. Impossível, um passo à frente. Impossível, um passo à frente. Se inscreva no canal.